Pelo mundo brilha a luz Desde que morreu Jesus Pendurado lá na cruz do Calvário Os pecados carregou E de culpa nos livrou Pelo sangue que emanou no Calvário Cante isso Pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue Só quem é redimido pelo sangue diga Pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário Eu abri minha Bíblia em João 20 E me deparei Com Maria Madalena Chorando junto ao túmulo do rei Levantou sua cabeça Enxugando as lágrimas Aonde estava o corpo do Mestre Dois anjos Maria viu E eles perguntam Por que chora Maria respondeu eu É que ali estava o corpo do meu Mestre Mas o corpo dele desapareceu Então Maria anda pra trás Com vontade de ir embora Mas o Todo-Poderoso aparece Se pergunta Maria Maria por que choras Maria por que me buscas Maria faça-me um favor Não me procures entre os mortos Porque vivo Eu estou Vivo eu estou Faz o seguinte Faz o seguinte Maria Vai lá E diga aos meus irmãos Pra começar Em açor que avisa eles A história não chegou no final Pois a morte eu venci Então Maria Sem perder tempo Foi Em direção A os discípulos Correu Chegando lá Disse Presta muita atenção Porque eu vou contar Como aconteceu Foi assim ó Até que estremeceu O sepulcro se abriu E dá só quem crê nisso Diga Seu grande amor Oh morte Onde estás O que é do cês Ressuscitou Ele acabou de descer Em Salvador Pra isso Ela vem de glória Canta Pra sempre Canta isso Canta É É É Quem quer que ele Giga frio, ai, 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 e nada nos separará do seu grande, eu faço uma pergunta aqui, cadê ó morte e o seu agrilhão, se o que é e dos seis, ressuscitou, 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 vem comigo adorador, vem, pra sempre, adorado és, pra sempre, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele ressuscitou, escuta, o cordeiro que se entregou, ressurgiu como um leão, ele tem a chave do inferno, bem na palma de suas mãos, quer saber, e ouvi um tremor na terra, que o silêncio fez cessar, eu vou dizer, ele não está na cruz, não está no túmulo, até onde, acabou de descer, nesse lugar, o cordeiro que se entregou, ressurgiu, 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 Ele não está na cruz, não está no túmulo, está presente aqui, 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 aqui Você crê? Então levante as mãos aos céus em adoração e grita isso Pra sempre Você tá aí adorador, tá aí Você tá aí pentecostal, tá aí Tá com medo de que, varão? Entra comigo na marcha agora, entra Entra, entra É batata racida é ré Isso, isso, e entra Entra, 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 entra Batata racida é ré que é batata Alguém pensou que já tinha acabado Vou descrever isso aqui O mestre não está mais aqui Eles disseram No sepulcro está sepultado A história já chegou no fim Lá vem Maria caminhando rumo ao sepulcro Procurando aquele que morreu Chegando lá Eis que a pedra está removida E olha a notícia O cordeiro venceu Cantamos Entra comigo agora, entra Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O cordeiro venceu O cordeiro venceu Venceu Cantamos Aleluia Aleluia Sabe por quê? O inferno perdeu Perdeu, 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 perdeu Porque ele está vivo Morreu, mas Jesus está vivo Nunca morreu, mas Jesus está vivo Aristóperes morreu, mas Jesus está vivo Ele tá assim Com as mãos ao céu, diga Porque ele Fique É manda É manda, racida Você pode dizer Porque ele Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Mas Eu já encerro aqui É manda, racida Está Que vivo Tudo que Satanás queria é que você estivesse em outro lugar Aqui não É batata Que estivesse no mundão lá fora É isso que ele queria Se drogando a essas horas da noite Mas Jesus chegou Mas Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Chegou, 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 chegou Posso ministrar sobre a tua vida? Posso? Levante as mãos O inimigo O inimigo te acusou de pecador Que a presença do Senhor nunca ia sentir Mais uma vez saiu envergonhado Você quer ver? Olha Jesus te renovando aí Ele queria que você saísse Daqui do mesmo jeito que entrou Quebrou a cara Satanás Pois Jesus que marcou esse culto E hoje A tua história transformou Tá entrando lá na tua casa É pra quem crê Tá entrando na tua família Sai da frente Satanás A nossa vitória está garantida Pelo sangue 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 precioso Diz Se é verdade Então canta isso Pelo sangue Somos redimidos Somos redimidos Pelo sangue Carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Jesus No calvário Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue